O que é a Esquadrilha da Fumaça hoje? É um esquadrão da Força Aérea Brasileira que demonstra o que o piloto militar é capaz de fazer. Então ele serve para trazer os jovens para a aviação, tanto civil quanto militar, e mostrar a qualidade do produto nacional, que é o Tucano, fabricado por brasileiros. Não existe aviador sem paixão? Não, acho que é impossível. A aviação sem uma paixão, né? Então acho que todo piloto tem uma paixão em relação ao voo. Tenente Gamba, o avião dá sentido de liberdade completa para um piloto? O avião, a aviação em si, a atividade aérea, é algo que exprime, faz com que a gente se sinta completamente solto, completamente livres dessa tensão, dessas obrigações do dia a dia. Lá a gente fica bem à vontade, no espaço aéreo a gente fica completamente solto. E o piloto tem um período só para ficar na Esquadrilha da Fumaça? Três anos, no máximo quatro anos, é o período máximo. Por que esse período de permanência dele? Para haver uma renovação, tudo na vida tem que ter renovação, a própria vida, né? A renovação é constante, uns morrem, outros nascem. Então na fumaça a gente espera que ninguém morra, mas é preciso que os pilotos sejam trocados para que as ideias novas venham e evoluam. É uma honra para um piloto fazer parte da Esquadrilha da Fumaça? Com certeza é uma honra. Todos os pilotos, no fundo, têm uma grande vontade de pertencer à Esquadrilha da Fumaça, porque realmente é uma coisa muito bonita e muito gostosa e gratificante de se fazer. Mas, Marcos Crispim, vocês guardam aqui uma vasta coleção de honras, né? É, são lembranças de vários locais por onde nós passamos, bases aéreas, esquadrões de outras nacionalidades. Em geral, aqui são outros países que nos ofereceram essas placas e nós, quando passamos por lá, oferecemos alguma coisa para eles. Então, dá para notar que já passamos por bastante, né, por vários locais aí. O nível de segurança da Esquadrilha da Fumaça é alto. Em 1985, esse esquadrão recebeu da Força Aérea Americana uma placa em homenagem aos esquadrões de todos os países que operaram com segurança e não tiveram acidentes graves e nós, em 1985, recebemos essa placa da USAF. Antes de cada voo, os pilotos da Esquadrilha da Fumaça se reúnem para fazer um briefing. Marcos Crispim, qual a finalidade desse briefing? Bom, a finalidade é acertar os detalhes finais da coreografia, que a gente pode dizer assim, vai fazer em voo. Todo mundo sabe exatamente o que vai fazer, mas a gente, antes de cada voo, sempre acerta um ou outro detalhe, frequências, ou o que vai fazer a mais ou a menos. Isso aqui serve até como uma espécie de concentração. O primeiro impulso surgiu da iniciativa de quatro jovens instrutores da antiga escola de aeronáutica, que em suas horas de folga faziam diversas acrobacias a fim de mostrar aos cadetes a capacidade dos aviões e incutir-lhes confiança. A primeira exibição ocorreu durante uma cerimônia cívico-militar no dia 14 de maio de 1952. Um ano mais tarde, resolveram acrescentar fumaças às demonstrações, aplicando a técnica de aspergimento de óleo queimado no cano de escapamento, com a finalidade de facilitar o acompanhamento das evoluções. O esquadrão de demonstração aérea foi oficialmente criado em 21 de outubro de 1982, carregando o nome, a tradição e a história da esquadrilha da fumaça. O esquadrão está equipado com o moderno turbo-hélice Tucano, fabricado pela empresa brasileira de aeronáutica, denominado pela FAB de T-27. Os aviões Tucano possuem assentos ejetores. Em caso de pane, o piloto puxa a alça de ejeção, detonando três cargas explosivas que lançam o piloto a 25 metros de altura. Em menos de um segundo e meio, o paraquedas acoplado ao assento abre-se automaticamente, e o piloto é separado do assento. Alinhados na pista, os sete aviões Tucano T-27 da esquadrilha da fumaça, pintados de vermelho e branco, tremem sobre as rodas. Os batimentos cardíacos dos pilotos aceleram-se junto com os motores. De repente, nos rádios de cada um dos aviões, soa uma voz. Atenção para os freios. É a ordem do líder da esquadrilha da fumaça, Major Pispin. Ao comando do Major, os pilotos levantam os pés dos freios. E os sete aviões, todos juntos, começam a rolar pela pista. Em poucos segundos, eles atingem a velocidade de decolagem. Em uma formação losangular, que eles chamam de diamante, os tucanos ganham espaço para mais uma exibição da esquadrilha da fumaça. Nós somos aqui com o Tenente Barreto, e através desse rádio nós vamos ouvir toda a comunicação dos pilotos da esquadrilha da fumaça, correto? É afirmativo. Eles estão cerca de três minutos fora, e vão começar a fazer as nossas primeiras demonstrações, as primeiras exibições, na sequência que a gente vai cantar. É ideal que seja cantado à medida que forem sendo executados, para a gente poder acompanhar. Mais uns três minutos. E daqui nós podemos acompanhar toda a comunicação deles? Ah, afirmativo. Agora os sete aeronaves estão descendo, ganhando velocidade, para executar um looping em formatura Delta 7. Esse é um looping, e na sequência, para a comandada formatura V, para o sensacional break na sequência. E aí, a penção para o ritmo. E aí, a penção para o ritmo. Tchau. 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 Eles vão se cruzar três vezes. Cruzamento em cima. Agora, como a gente pode ver na sequência, o famoso espelhão é uma fumatura inédita também. É realizada apenas pela espalha da fumaça em todo o mundo. Fumatura bastante bonita, gente. Agora o Tenente Daidoni, pilotando a aeronave número 7, vai executar o espetacular Lansevac. A aeronave, ela cabra na vertical, iniciou a subida. O giro à esquerda após comandando o Lansevac. É uma manobra muito difícil de ser executada, pouco piloto no mundo executa essa manobra. O avião parece de trinqueiro. E referência. Pode observar agora, seis aeronaves em formatura delta. No dorso, todas as aeronaves no dorso. Está muito elevado essa fumaça que ficou aí. É também uma das fumaturas inéditas da espalha da fumaça em todo o mundo. Com seis aviões, com a cabeça para baixo. Então há condição de voo bastante difícil, porque os comandos de voo invertido, eles se invertem. Como se você estivesse dirigindo o carro e fazendo uma curva para a esquerda, tivesse que levar o volante para a direita. Na sequência, executando a... Emocionante bomba. Então, vamos lá. A sequência da aeronave 5 e meia executaram o tunô reverso E dando prosseguimento a curva de máxima performance Onde os dois aeronaves lotados pelo Tenente Torres da Silva e o Tenente Cabral vão se cruzar A nossa frente, o primeiro cruzamento E o segundo cruzamento também bem em cima da gente aqui Obrinha show então Muito bem Isso ainda, já Major Crispim, um alô para o programa Voo Livre Tenente Torres, um grande abraço a todos que curtem o programa Voo Livre Capitão Heitor, prazer estar no programa Voo Livre, desejo seus filhos Tenente Torres, um grande abraço a todos pela plateia do Voo Livre Praticando as felicitações aos amigos do programa Voo Livre Tenente Torres, um alô, Voo Livre Voo Livre Major Crispim, vocês conversam em cima com uma naturalidade É, existe uma coreografia como você pode ver, né Tudo é muito treinado Então, embora a gente esteja sofrendo um pouquinho Você pode ver que a gente está suado, né O esforço físico é um pouquinho grande Mas existe uma situação de calma Não chega a ter um estresse muito grande não Nessa hora, quando vocês mandam o medo? Não, não existe, não dá pra pensar nele E medo existe a qualquer momento, que quem não tem medo é burro O Tenente Daidone é quem fez aquela manobra Onde o avião parece que perde o controle lá em cima Tenente, como que você faz essa manobra? O que você sente quando está lá em cima fazendo essa manobra? É, essa manobra, os sentimentos são os mesmos que o Número 7 Sente em várias outras manobras que ele tem E que também são muito bonitas, né Essa aí é que ficou mais Que ficou consagrada e mais conhecida do público O Tenente Cabral É um dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça Que já passou por uma situação de perigo Tenente Cabral, como é que foi essa situação? Essa situação ocorreu em 1988 Quando estava voando Chavante em Santa Maria, Unidade de Castro da Força Aérea Que eu tive uma pane na minha aeronave Pane de motor que eu tive que fazer o uso da cadeira de ejeção para sair da pane Como é que você se sente no momento de verem apuros e ter que cair fora do avião? É uma situação bem crítica, né Que não dá muito tempo pra pensar em muita coisa Tem que sair, fazer o uso da cadeira de ejeção para sobreviver Eu tenho que pensar em você pra um lado e o avião pro outro Isso aí E medo existe a qualquer momento que quem não tem medo é borgo Que quem não tem medo é borgo